Música O diretor de fotografia, ele é responsável pela construção, pela obra, vamos dizer assim mesmo. Mas essa obra, ela vem desenhada por um conceito que vem da direção e pelo diretor de arte. O cinema é feito de um tripé, que é o diretor, o diretor de arte e o diretor de fotografia. Esses três caras sustentam a câmera que captura o filme. Então se você pensar numa construção civil, ele é um engenheiro e um arquiteto ao mesmo tempo. O arquiteto, teoricamente, pensa nas linhas, na estética, na beleza da coisa, na leveza ou no pesado de uma construção arquitetônica. E o engenheiro é o cara que vai executar aquilo lá. Música 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 Você tem dois apartamentos que são pertinentes à fotografia. Que é a maquinária e a elétrica. A maquinária é toda a estrutura que você tem para servir o filme e para servir a própria elétrica. A elétrica é a luz. Isso, necessariamente, não precisa ser uma luz de refletor, uma luz artificial. Aproveitando a luz natural, que é um serviço que aí a maquinária serve muito. Que você, os butterflies, por exemplo, né? Os rebatedores. Música Música A ótica, se você vai trabalhar uma coisa mais angular, se você vai trabalhar uma coisa mais telada, se tem movimentos de câmera, se tem filmes que não tem muito movimento de câmera. Se os movimentos são mais orgânicos, coisa de câmera na mão, ou esteticam, que é uma câmera que flutua mais. Ou se é uma maquinária rígida, um travel muito preciso. Então, isso faz parte de uma linguagem que é atribuída muito ao diretor de fotografia, com contribuição da direção sempre. A direção, acho que ela participa geral de tudo isso. Aí tem o vídeo assiste. Ele é responsável por monitorar o que está sendo filmado, revisar para o diretor, certificar de que a cena está sendo feita da forma que ele quer. Você tem, a partir desse cara, você tem o segundo assistente de câmera. É o cara responsável por armazenar todo o equipamento, transportar e responsável também pela coisa mais importante, que é pela própria película. Ele carrega e descarrega o filme. Então, ele tem o trabalho de todo mundo na mão. O primeiro assistente de câmera é o cara responsável por enquadrar pela troca de lentes, pela limpeza do negativo na hora de capturar, de passar pela janela. Quando você muda de uma cena no cinema acadêmico, capturado em película, o último aval é do assistente de câmera, do primeiro assistente de câmera, porque ele checa se está limpo, se não entrou poeira no negativo. E ele é o cara foquista, que é responsável por trazer a imagem e foco para a câmera. Daí você vai para o operador de câmera. É um cara responsável pela narrativa. Aí depende um pouco da relação pessoal também. Ele pode interferir muito na luz, como pode interferir pouco na luz, ele pode interferir muito na narrativa, como ele pode ser um pau mandado lá. E o cara fala, você vem aqui, para aqui, depois você sobe aqui, encontra aquele cara lá e falta nesse aqui, tá bom? Tá bom. O cara não fala, sabe? Como ele pode chegar uma hora lá no filme, se ele tem uma intimidade, se ele tem um gabarito, se ele é reconhecido. Ele fala, pô, e se a gente fizesse assim, entendeu? Ele pode sugerir também, é um cara que pode sugerir. E aí você chega no diretor de fotografia, que é o cara que vai englobar toda essa equipe aí da maquinária, da elétrica, do operador de vídeo assiste, da assistência de câmera, de tudo. Você interfere em maquiagem, você palpita sobre a maquiagem, se precisa ter reflexo, não pode ter reflexo. Às vezes tem maquiagem que pode ser opaca, aí tem maquiagem que tem que refletir. Figurino, você trabalha muito, figurino, por questão de, depende, cenas noturnas e tal, você ficar botando os caras de camisa branca e tal, você dirá, vamos defender, vamos fazer. Ao contrário, vamos escurecer a roupa do cara e deixar aparecer a pele dele, mais o rosto e tal, para a gente trabalhar mais na pele, não vai estar certo. Isso são coisas que você, organicamente, você vai meio fazendo ali, né? Você vai cuidando de uma narrativa, de um visual mesmo, do que vai aparecer na tela ali. Você é um primeiro espectador do filme, o primeiro impacto é a imagem, né? Por isso que eu acho que a fotografia é muito importante no filme, porque a primeira coisa que você olha é, porra, olha que bonito, olha isso, né? É assim, bateu na tela ali, viu? O enquadramento é uma forma como o cara, o fotógrafo, como ele vê aquela cena lá, né? Então, ele é muito pessoal. Olha, sei lá, Laszlo Kovacs, olha o Gário Esconde, olha o Vitório Estouraro, né? Olha, putz, tem tantos e bons, né? Mas quem me chamou a atenção foram os caras que eu trabalhei, que foram os caras que me apuraram, desde o Roberto Guglielmo, que foi o meu mestre de estilo lá, que eu fui lá pintar fundo infinito. O Zé Roberto Eliezer, um cara que eu fiz cinco longas como assistente dele, foi um cara que me ensinou a iluminar. O Pedro Farkas é um cara que me ensinou, assim que eu vejo também, muito a iluminar, mas o Pedro é um cara que me alertou muito ao operador de câmera. E aí veio o César, por exemplo, que é um... e vem, bagunçou tudo isso daí, entendeu? Porque ele é anarquista pra caramba e intuitivo e sensitivo, é um grande operador de câmera, é um puta do iluminador. É muito legal isso aí, vem da artes plásticas, vem de tudo em outro lugar. Não, 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 não... Depende da sua luz, né? E a luz é muito delicada, você não pode mostrar que você está iluminando, né? Um trabalho maravilhoso, importante, né? Eu acho importante. O mundo está, fala, contar uma história, né? E aí cada filme pede uma luz, outra, um trabalho maravilhoso, acho. Muito bom, eu gosto. A luz, outra, um trabalho maravilhoso, acho que foi bom. A luz, outra, um trabalho maravilhoso, acho que foi bom. Amém. Amém. Iotin. Impressionante.